na moto Pronto Bora começar, Patrícia, viu? Boa aula, até 11h05, viu? Sério Oi, gente, bom dia pra vocês Estou indo, tá voando Eu vou só apagar aqui que a gente vai começar, tá? Apagar o assunto do... Sério O assunto do nome que eu tava aqui pra gente começar a ouvir vocês Só um chave Olha, pessoal, a gente vai fazer o seguinte Cadê o Esté? Estefarias, tá aí? Sim, professora Bom dia Bom dia Aí eu vou tirar aquela sua dúvida Certo, Esté? De porcentagem E... Onde utiliza acréscimo ou decréscimo Tá certo? Caio Cadê Caio? Sim, professora Aí eu vou tirar Vou focar nessa parte de hoje Aí quando for semana que vem a gente termina o assunto de geometria que falta bem pouquinho, tá certo? Porque essa parte que você perguntou é muito importante porque às vezes aparece nos exercícios, né? E o ano passado não deu pra gente ver os últimos capítulos Mas nem se preocupe Ele saiu, não foi? Pronto Ele era do nono Acho que ele... Professora O quê? A minha dúvida ela foi na página 54 a questão 7 Foi? Tá, tá aí Deixa eu... Passar... Mas ela passou essa atividade E aí como fazia muito tempo que eu tinha estudado essa questão de porcentagem aí por isso que eu tive essa dúvida Certo, tá certo Ele saiu, Caio? Ah, sim Muito bem Vou pegar aqui o livro, tá? Só um minuto É questão 54 Me diz aí por favor Esté de novo Esté de novo com a página É a página 54 A questão número 7 A questão número 7 Ah, tá certo Está ótimo, está muito bem Está ótimo Pronto Então antes de eu tirar a dúvida Porque na verdade eu vou explicar O assuntozinho de porcentagem É com o assunto de porcentagem Você já consegue fazer essa daqui Muito bem Gostei Pronto Então eu vou escrever aqui no quadro Aqui pra todo mundo Viu, gente? Mesmo eu ser a dúvida dela Mas eu vou escrever aqui no quadro E eu vou explicar, tá bom? A porcentagem a gente só foi bem pouquinho no sexto E também vem no sério Mas eu vou colocar aqui, tá bom? O assunto de porcentagem Olha, eu vou escrever Eu vou dar um tempinho pra vocês copiar, tá? Se pra continuar eu vou dar um tempo Então a gente vai fazer assim, ó Essa parte aqui não tem no livro, tá? Vocês vão copiar no caderno Como calcular A porcentagem de uma quantidade A porcentagem De uma Quantidade Como calcular a porcentagem de uma quantidade Aí eu vou colocar o exemplo aqui Pra gente resolver Com esse exemplo vai ficar bem tranquilo Pra vocês Lembrarem E aprender também, né? Porcentagem de uma porcentagem, tá certo? Esse assunto é muito importante E bem utilizado no nosso dia a dia E principalmente no comércio Quando a gente vai precisar de um desconto Ou no caso, quando for comprar cartão de crédito Tem a crédito, essas coisas Então o exemplo aqui, ó É calcular 6% de 6.700 3.700 Deixa eu ver se tá dando pra ver Tá Já já eu dou um tempo pra copiar, tá certo? Então nesse assunto de porcentagem Esse símbolo aqui Acho que você já deve ter visto Na calculadora No teclado do celular Ou No teclado do computador Esse símbolo aqui Já é um porcento Então 6% 6% De A gente vai aprender a calcular agora A porcentagem de uma quantidade total, tá? Ele pega aqui Calcou 6% de 6.700 Isso aqui vale pra qualquer número, tá? E pra uma data também Qualquer 6% de 6.700 Aqui eu vou usar Sem precisar As casas decinais Pra facilitar a Cuta, tá bom? Pra facilitar o cálculo 6% de 6.700 Toda vez que a gente falar em porcentagem A porcentagem Ela é uma razão Centesimal Tá certo? Uma razão centesimal É uma fração Quando o numerador É o número que aparece E o denominador É 100 Por isso que se chama Porcentagem Porque vem Essa palavra porcento De 100 Tá? Então 6% A gente escreve 6.700 Esse de matemática É uma multiplicação Tá? Pode ser o pontinho Com o x Então 6% É 6.700 Vezes 6.700 Olha Aqui você tem duas maneiras De fazer Tá certo? Ou você multiplica Num numerador Num numerador Depois divide por 100 Ou Fica mais fácil De você fazer o contrário Quando você tem uma multiplicação De uma fração Por um número Você também pode Dividir esse número 6.700 por 100 Tá? Você divide o resultado Depois multiplica por 100 Então vamos fazer o seguinte Então Eu vou pegar aqui 6.700 Dividido por 100 Certo? 6.700 Dividido por 100 Aí aqui Eu posso pegar 67 Não, né? Porque 67 por 100 É menor Então eu tenho que pegar O número total mesmo 6.700 Quando eu for fazer a divisão Tá? Então Eu posso Quando eu for fazer a divisão A quantidade de zeros Do dividendo E do divisor For a mesma Eu posso cancelar Esses zeros Então 67 por 1 Dá 67 1 vezes 67 Dá 67 Para 67 O resto é zero Então 6.700 Dividido por 100 Deu quanto? 67 Tá certo? Você poderia optar Por multiplicar Numerador Com numerador E o resultado Dividir pelo Denominador Que é o 100 Mas fica mais fácil Você dividir primeiro Já que a quantidade De zeros Do numerador É idêntica Do denominador Aí você cancela Quando eu digo cancelar É a mesma coisa Que você está dividindo Certo? Esse número Eu vou colocar o outro É 67 Agora só resta Fazer essa multiplicação E a gente tem O resultado final Tá? Então eu vou fazer Aqui em cima Essa multiplicação 6 vezes 67 6 vezes 7 Então aqui vai ser 6 vezes 7 Dá 42 Fica 2 Vai 4 6 vezes 6 Dá 36 36 Mais 4 40 né? 402 Então 6 vezes 6 Então 6 vezes 67 Dá 402 Reais Aí pra chegar A resposta final 6% De 6.700 Vou botar aqui Resposta Abreviada Tá? Aí quando Quando vocês forem Fazer a conta Os cálculos Não precisa Colocar Vibre ou 00 As casas decimais Só botem no final Da resposta Aí eu tô dando Essa dica Porque facilita Pra você não Confundir Essas casas decimais 0,00 Que não vai alterar O número Não confundir Com esses zeros Da porcentagem Tá certo? Então a resposta Aqui é 400 Deixa eu botar O cifrão E como a gente Tá trabalhando Com dinheiro Aqui né? Aqui é Esse cifrão É 402 Reais Com esse cifrão Você calcula Qualquer porcentagem É claro que Em termos de estudo A gente faz Sempre dessa maneira De uma maneira mais simples Existem outras Porque como eu falei Multiplicar o número De cima com de cima Depois dividir pelo de baixo Está o mesmo resultado Então se eu quiser saber 6% desse valor 6.700 É 402 reais É a mesma coisa Quando você chega Numa loja Só um instante Viu que eu vou ligar Que eu vou ligar Que eu vou ligar Que agora começou A fazer calor Depois de o fio Mesma coisa Quando você chega Numa loja E ele diz assim Eu tenho 5% de desconto Por exemplo Se você for comprar Uma loja 80 reais A loja Está até caro Aí se ele A moça Disser O vendedor Tem 5% de desconto Então você vai pegar 5 centésimos Pega 5 sobre 100 E multiplica Pelo valor Pelo valor da blusa Que é 80 O resultado Seria o valor Do desconto Está certo? Pronto Podem copiar E perguntar Podem perguntar Viu? Estéia Qualquer um de vocês Eu vou surto Como é que se diz? Eu vejo aqui A questão Deixar assim Para vocês Descopiarem É Isso Certo? Para copiar também Não tem nenhum livro De vocês não Esse aqui É um assunto A parte Mas que vocês vão utilizar Como apareceu Nas questões Aí Qualquer número É sobre 100 Todo número Que vier com esse símbolo De porcentagem Você escreve Sobre 100 Se ela dizer assim Vou dar 10% De desconto Aí você escreveria 10 centésimos Está certo? Esse símbolo aqui Significa A razão Centesimal É sempre sobre 100 Qualquer número Sobre 100 Está bom? Geralmente O pessoal Da loja Ou de Por nada Está vendo O pessoal Da loja Ou de Desfadurecimento Ou de trabalho Para porcentagem Eles fazem Na calculadora Que é uma forma Mais rápida Porque ele não está Fazendo no lápis Mas para fazer na calculadora A gente precisa entender Esse conceito De porcentagem Porcentagem é uma razão Centesimal Ou seja É uma Pração Onde o denominador É 100 Então toda vez Que vem esse símbolo Você escreve Um número Sobre 100 E multiplica Pelo valor De onde você quer Tirar Porcentagem Está certo? Então por exemplo Se esse 6.700 Fosse o valor De um Deixa eu ver Porque eu vou pensar O que ele custa 6.700 Me digam aí Vamos participar O que vocês acham Que custa 6.700 Vamos pensar Em algum objeto 1.700 É muito caro Para avisar Não é mais barato Pronto Muito bem Uma moto Ou um celular Tem celular muito caro Pronto Muito bem Vamos pensar Na moto Vamos supor Vamos supor Que ele diga assim O valor da moto É 6.700 Mas se você comprar A vista Se você tiver esse valor A vista Eu vou dar 6% De desconto Então o que isso significa Que você ia ter Um desconto De 402 reais Ele ia pegar O valor total Da moto 6.700 E ia subir Para ele Ele ia fazer Uma coisinha a mais Aqui Pronto Uma vista É 5.000 E Está bom 5.500 Está ótimo Pronto Uma moto Daquela mais simples Vai ficar bem bonitinho Pronto Aí vamos supor Que seja esse valor Mas se você for Comprar uma vista Com dinheiro De novo Aí você vai E dá Você vai pegar 6.700 E vai retirar 402 Que é o desconto Em dinheiro O desconto Em poucagem É esse 6% Mas esse 6% Equivale A 402 reais Então você Ia pegar O total Da moto E se subtrair De 402 Reais Aí o valor Da subtração Seria o valor Que você ia pagar A vista da moto Está certo? Deu para entender? Você já ia ter Um desconto bom Estéia entendeu A questão da porcentagem Sim professora Muito obrigada Eu estou conseguindo entender Está certo Por nada E o pessoal E o pessoal também Entenderam? Sim professora Está certo Está muito bem Aí vocês vão sempre se lembrar Dessa questão De porcentagem Isso aqui serve Para qualquer outro E-mail Fica todas as notificações Aí eu vou deixar Me concentrar Bem direto Qualquer número Que venha com a porcentagem Você escreve Esse número Sobre 100 Para uma difração Multiplica pelo valor Que ele der Se tiver dois zeros Você cancela Por debaixo Se caso não tivesse Não tinha problema Você ia dividir Esse número Pelo de baixo E depois multiplicar Por seis Ou poderia fazer Da outra forma Eu multiplico De cima por cima E depois De ver Pelo de baixo Dá o mesmo resultado Esse resultado Significa o valor Em dinheiro Da porcentagem De 6% E no caso Se for um desconto Aí você vai pegar O valor total No caso De 6.700 Você pegaria 6.700 Subtrairia De 412 reais Então você ia pagar Pela moto 6.298 reais Certo? Mas aí Ele não perde o todo Só pediu Para calcular Para o concentrado Se ele dissesse assim Qual é o desconto Dessa moto? Oi? Deixa eu olhar Porque eu não vi Ah, eu não vi não Eu não vi não, Miquel Só tenho uma dúvida Se eu quiser Se eu quiser 20% De 9.876 Eu faço Sobre 100 Isso Eu vi agora Viu, Miquel A sua dúvida Ah, mas os meninos Já tiraram aí Então Tão fera Viu? Muito bem Tão ótimo Eu não tinha visto não Porque como eu tava de costas Eu vi agora Viu? Chato Mas exatamente Você faria do mesmo jeito Viu, gente? Pra você ainda ficar com dúvida Vocês podem até ajudar Vocês mesmo Quando for comprar alguma coisa Com os pais de vocês Isso Exatamente 20 centésimos Isso que você me perguntaria Eu tô deixando aqui Pra o pessoal copiar, tá? Era 20% Né? Opa Esse lápis aqui já falhou Deixa eu pegar o outro aqui Você pegaria 20 centésimos Que corresponde a 20% Você quer que eu vou aí Vezes O valor Foi o valor que você me disse Deixa eu olhar aqui 9.876 9.876 Aí você Muito bem Viu? Foi? Então que perto Não foi? Você pegar 9.876 Divida por 100 Divida por 100 É andar duas casas À esquerda Vamos pra gente Revisa outros Pouso Então você ia pegar É A divisão aqui 9.876 Ia dar quanto? 98 Vezes 76 Aí você ia só pegar o número 20 Multiplicar por 98 Vezes 76 Tá certo? Ia pegar 20 Vezes o resultado da divisão Que é 98 Vezes 76 Aí é só você fazer Aí é só você fazer Essa multiplicação Que você teria o resultado Do desconto Quando é desconto É bom Agora quando a pessoa Vai comprar Com cartão de crédito Não sei se vocês já ouviram Ou Essa parte É mais regra Exatamente Certo? Mas conseguiu entender É Então Sua dúvida É Você divide por 100 O resultado Depois multiplica por 20 Muito bem Geralmente Quando eu vejo nos stories Da loja Aí ele diz assim Quando é no cartão de crédito Tem um acréscimo De 5% É Não é coisa muito boa Né gente? Só quando a pessoa Tá sem dinheiro mesmo Por quê? O que isso significa? Que Além do valor fixo Que você vai pagar Do produto Ele ainda vai acrescentar Uma partezinha a mais Né? Quando ele falar É cartão de crédito Então você vai ter Um acréscimo Porque Não é porque A loja É minha Porque a operadora Do cartão de crédito Ela cobra isso Estão entendendo? Essa questão financeira É muito importante Eu gosto muito Dessa parte Da artefática Na verdade Eu gosto de todos Né? Mas essa tem mais A aplicação Do nosso dia a dia Né? O comércio Certo? Pronto Aí podem copiar Com esse exemplo aqui Aí dá pra vocês fazerem Essa questão A maquineta do cartão É Olhar aqui É não Foi das mãos Certo Eu só olhei É porque a maquineta Passa cartão de crédito Ela Isso Muito bem Exatamente O que eu ia dizer É Toda maquineta Do cartão de crédito Ela cobra Uma taxazinha a mais Porque é o serviço Que ela Tá prestando Por Por dono da loja Por dono do estabelecimento Então esse serviço Ele paga com Esse A gente chama de juros Que é o acréscimo Tá? Depois a gente vai ver Quando chegar na parte De matemática financeira Por enquanto a gente Tá vendo só Com o acréscimo Ou desconto O desconto É quando você Subtrai O valor Dinheiro Que refere-se A porcentagem Do valor total A gente chama de desconto O acréscimo Que no caso Do exemplo Do cartão de crédito Ali a gente chama De juros Tá? Ou apenas de acréscimo Que é o valor Que a gente Valor fixo Né? Não No caso Que Naquela Na questão Que eu tava falando De uma blusa Né? De 80 Se for Na vista Entendi Tinha dado Uma parada Aqui na internet Mas voltou Eu posso apagar Ou tem alguém Copiando? Certo Pronto Tá bom Tá Obrigada Viu Passou Vou apagar Aqui pra gente Fazer mais um exemplo Ah Eu já Tinha 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 Tá Certo Eu espero Mas geralmente Pessoal É bom Vocês entenderem Essa parte De porcentagem Como falei Quando vocês Precisarem Fazer uma compra No comércio Qualquer O tipo De compra Que envolva Porcentagem Até Às vezes No restaurante Ele pede Os 10% Certa Eles pedem É 10% Né Do gasto Aquilo ali Pela lei Não é obrigatório Você paga Se você quiser E se puder Também Aí geralmente Eu faço Isso logo Você pode fazer Na sua calculadora Do celular Mas como Eu já gosto Já tô na prática Do dia a dia Com a matemática Eu já faço isso Já mentalmente Eu vejo Mais ou menos Quanto é que vai dar A conta O valor Se eu tiver Num restaurante Ou se for No caso Se eu for Numa loja Eu já vejo Quanto é que dá O valor E já faço A porcentagem Aí as meninas Que nem As vendedoras Já acham legal Ou se você já fez Eu disse É, já fiz Isso Né Darman falou aqui Deixa eu olhar Tem um cashback Nas lojas online É verdade Pra vocês verem Pra vocês verem Aqui Usa A Sandra perguntou aqui O que é cashback Nas lojas online É um tipo De desconto Que ele dá Como no tipo Das lojas americanas Aí ele usa A porcentagem É, esse assunto É muito bom Depois a gente Vai votar Pra ele Gente A gente tá Num assunto De geometria Entendeu Isso Pronto Esse assunto É muito bom Que a gente usa No nosso dia a dia Vocês vão ver Quando forem utilizar Fazer alguma compra Numa loja Ou tiver Num restaurante Em qualquer É, verdade Em outra situação É, muito bom Ver esse assunto Da educação financeira Quando a gente Voltar Pra os alunos Presenciais Né No caso Na matemática Aí Eu não sei Esse ano Mas se possível Não, assim Esse ano É claro Que eu vou voltar Né Vou tomar Segunda dose Mas eu digo assim Eu não sei se ano Mas eu vou A gente pode fazer Um projetozinho Utilizando a matemática Financeira Porque ela Era pra ser Uma disciplina Separada Porque é matemática É Mas é uma Sim Ainda não tá explicando Né Cashback É tipo Por exemplo Isso Exatamente Pronto Ele explicou Em outras palavras Aqui Cashback É tipo O preço For mil reais Aí o cashback For cinco por cento Aí você Pega cinco por cento De mil Pronto Aí calcula Do mesmo jeito Que eu expliquei aqui Você calcula Cinco por cento De mil Assim Sobre cem Vezes mil Divido mil Por cem E o resto Cada um Multiplica por cem Ele deu outro exemplo Aí Tá vendo como foi legal Que a gente utiliza Bastante Né Essa questão Do porcentagem Sim Aí eu tava falando Seguindo Que a gente pode Fazer um projeto Utilizando a matemática Financeira Porque até ajuda Outro ano Assim Em outra Em outra série A gente até As pessoas gostavam Demais Porque eles ficavam Empolgados Né Quem não fica empolgado Assim com o dinheiro Né Independente de ser É claro que a gente Não vai colocar isso Como nosso É Como isso é o principal Da vida Mas assim Não é bom você aprender Porque você aprende A controlar Seus gastos Né A matemática financeira Tem a ver com isso Controlar os gastos Entender Quanto é que você gasta Quanto é que você Tem o dinheiro Mesmo tem uma mesada Ou quando for trabalhar Tiver o seu dinheiro Pra ele não ficar Como a gente chama Não ficar liso Né Não ficar liso totalmente É Muito bom É Você tem Lógica É É Educação financeira Tudo bem bom Ah eu amo É Bom demais A pessoa Aprender Porque aí você não fica No vermelho Como se diz Ficar no vermelho Como as pessoas falam Nessa questão de É A pessoa diz assim É Quando eles dizem Ah eu estou no vermelho É Porque a pessoa está Com saldo negativo Né Ninguém quer ficar com saldo negativo Aí já é educação financeira E a matemática financeira Que é Exatamente A disciplina que estuda Que a gente estuda Sendo que Nas séries A gente vai estudando assim Um assunto Dentre vários Né Mas se a gente Tivesse uma disciplina Essa hora seria Ótimo Um projeto Porque Você já Ajudaria Vocês Quando Não só nessa questão De De passar em prova Em concurso Vestibular Mas Para a vida pessoal De cada um Né Você Ter seu dinheiro E ter o controle De gastos Né Não gastar tudo Que tem Eu Geralmente Eu gosto de Eu faço uma planilha Desenho no computador Ou eu faço Uma É Umas anotações Né No meu caderno Na minha agenda Aí eu vejo assim O que eu gasto E o que eu ganho Aí você pode fazer isso Seja qual for o valor Que você tiver Para você se Organizar Não ficar sem nada Nem sem nenhum valor E For pagar Alguma É Alguma prestação Né Deu no produto É uma Deu no que eu vou Sim Aí eu ia fazer Só um exemplo aqui Ó Da questão Que a gente tem Me pediu Tá A gente só vai voltar Com a A semana que vem Eu volto Falta bem pouquinho A coisa Já que a gente está aqui Vamos continuar Né Com essa parte Sim Eu posso apagar agora Só para fazer Acho que já deu tempo Né Vocês cambiarem Deixa eu só voltar aqui Apagar aqui Essas contas Aqui eu fico Com um exemplo Maior Mas serve Para qualquer número Tá Então a porcentagem É um bom demais Principalmente Quando a gente Dê desconto Né Geralmente O cartão de crédito É claro que aumenta Um pouquinho Mas não aumenta Não Agora Quando a pessoa For pagar O cartão de crédito Antiga que eu dou Vocês podem dar O que os pagos Em você Não deixe passar A data de vencimento Viu Senão vem de luz Ou seja Você paga o valor Mas isso ainda Cresce Então deixa eu só Colocar aqui O negócio Essa É A questão A questão é Eu vou fazer aqui A letra A e B Questão 7 Que a gente Té me falou Página Eu vou fazer aqui Junto com vocês Página 54 Tá Foi uma das questões Que eu vi A passada Página 54 Questão 7 Eu vou fazer a letra A e B E vou deixar Para vocês Com o Página 54 Questão 7 Deixa eu colocar aqui Ele diz assim Analisa essas três afirmações A letra A Ele pede um terço De 21 Um terço de 21 Ele não usou a porcentagem aqui Só usou uma fração A gente vai escrever logo A letra B 10% de 6 mil Pronto Essa daqui A gente vai fazer Fazer a pontinha Após o setagem 10% de 6 mil E na letra C Certo? Essa questão tem no livro 1% de 20 mil Já deixa eu copiar 1% de 20 mil Exatamente isso Aí ele pergunta Qual delas são verdadeiras Qual dessas afirmações São verdadeiras Ele diz que Ah não Aqui não é um não Desculpa Aqui é dois Aqui tem um número Dois É dois terços de 21 Ele diz que é igual A 14 Isso aqui está Na questão 10% de 6 mil Ele diz que dá 600 A gente vai ver Se isso é verdade ou não Em um porcento de 20 mil Ele diz que dá 2 mil Aí ele pede pra gente Ver qual dessas afirmações São verdadeiras Tá? Certo? Vamos lá fazer Cada uma Dois terços de 21 A gente sabe que a preposição De Em matemática Significa multiplicar Tá? Então eu vou fazer aqui do lado Ó Dois terços Vezes 21 Você pode usar o contínuo Ou o x da multiplicação Então vamos lá fazer Dois terços de 21 Você divide Não daqui Não é porcentagem Mas é uma fração De um todo 21 por 3 21 por 3 dá quanto Na sua mão? Dá 7 21 dividido por 3 dá 7 Aí você vai fazer 2 vezes 7 Que é o restante da divisão Vai dar 14 E aqui ele diz que dá 14 Então é verdadeiro Essa daqui Tá? Verdadeira Essa questão Esse item A Essa questão É esse item A Aí vamos fazer isso aqui 10 por cento de 6 mil Aí ele diz que dá 6 cento Vamos ver se isso é verdadeiro? Vou fazer aqui Tá? A gente fez ainda agora A porcentagem 10 por cento é 10 centésimo Lembra Que o símbolo de porcentagem É sempre escreve sobre 100 Vezes 6 mil Olha só A gente já sabe Que divide primeiro por 100 Agora tem que ter cuidado aqui Aqui tem 3 zeros 3 zeros no numerador No denominador só tem 2 Então eu não posso cortar os 3 zeros por 2 Porque não tem a mesma quantidade Do numerador para o denominador Então eu vou cancelar 2 zeros no numerador Com 2 zeros no denominador Tá? Então quando eu cancelo Eu estou dividindo 6 mil por cento Aí dá 60 Então vai ficar 10 vezes 60 Que dá 600 Muito bem Que dá 600 Então é verdadeiro O item B Tá? O item B é verdadeiro Deu 600 Correspondendo à igualdade Que ele disse Vamos fazer um porcento de 20 mil Fazer aqui Já deixa vocês copiarem Um por cento é um centésimo Certo? Mesmo que tenha o valor aqui O percentagem Vezes 20 mil Você vai só substituir a preposição dele Para a operação de multiplicação Aí novamente Lá naquele primeiro exemplo Tem a mesma quantidade Do numerador com o denominador Mas essa questão Não tem a mesma quantidade Tem quantidade diferente 4 zeros Eu só poderia cortar Os 4 zeros Se tivesse 4 zeros No denominador Tá certo? Então eu vou cortar Apenas 2 zeros Com o de cima Com o de cima Com o de baixo Quando eu falo cortar Ou É a mesma coisa Eu tô fazendo Eu tô fazendo Uma divisão De 20 mil por cento Aquelas divisões Que eu faço aqui do lado Que aqui é uma forma Mais prática De você fazer Então vai ficar Só 1 vezes 200 Que eu cancelei Os dois zeros Do numerador Com os dois zeros Do denominador 1 vezes 200 Dá quanto? E aí gente? Ele disse que deu 2 mil Então é falso É falso Esse ímã Então quais são Os ímãs verdadeiros Ele pergunta Quais são As Quais delas São verdadeiras As afirmações Aí vem só Tá? Aí é só Para marcar A letra B Mas antes de marcar É necessário Para você fazer Essas contas Tá? Marcos Firmalizador Eu vou deixar Vocês copiados Porque se tiverem dúvidas Podem perguntar E continuar participando Sobre a matemática financeira Que é fantástico E a gente usa No nosso Bastante No nosso dia a dia Oi? É a pergunta A gente vai estudar Educação financeira Nesse bimestre O bimestre que vem Sim Deixa eu dar uma olhada Viu qual é o capeta Para eu dizer Muito obrigada Por esclarecer A minha dúvida Viu professora Eu consegui entender tudo Tá certo Isso é por nada Foi ótimo A sua dúvida Porque Esclareceu A sua dúvida E dos Dos colegas também De todos vocês Já abriu uma Motivação Para a gente estudar Sim Deixa eu ver aqui Viu É Qual é o capítulo De geometria Depois vem Expressões algébricas É só no quarto bimestre Certo Aqui não Aqui não Porque ele vai dar Sistema de ecoções Mas caso tiver alguma Questão A gente A gente Faz novamente Alguma Tá certo Ah foi do capítulo Anterior Muito bom Quando ele revisa Os conhecimentos Aí ele passa Até algo Que Que já foi visto Ou até Às vezes Que ainda não foi Que ainda não foi Olha Como a gente Hoje Viu essa parte De porcentagem A atividade De casa Não tem Página nova O que vocês Podem fazer Você Coloca em dia As atividades Referentes De geometria Daquelas Que no caso São bem pouquinhas Se vocês Observarem São bem pouquinhas Questões A gente Deu até Bicetriz Aí na próxima A aula Eu vou dar Mediatriz E falar De retas Paralelas E perpendiculares Mas aí a gente Termina De geometria Que é a parte Do desenho E até Mata Então, a atividade de hoje é só atualizar, tá certo? Atualizar as atividades de geometria. Qual é a atividade que lhe devem ter? E podem trazer dúvidas nas próximas horas. Na semana que vem a gente termina a parte de geometria. Essa parte aqui, gente, que a gente viu de matemática financeira, vocês já podem ter que ser, tá certo? Mas é claro que vocês podem utilizar usando a calculadora, se for, sem ser na questão de questões de prova, né? Se for uma questão prática, assim, for numa loja, ou se vocês estiverem trabalhando ou ajudando os pais em alguma parte dessa porcentagem, aí vocês podem usar a calculadora. Eu digo assim, só não use a calculadora para fazer as atividades, só se a atividade pedir, né? Usem para conferir o resultado. Mas, na prática do seu dia a dia, não tem problema, não tem usar, não. Tá? Porque, no caso, você entendendo, na parte que estamos estudando, né? Na parte do colégio, da escola, aí você consegue entender na parte do seu dia a dia, né? Na parte do seu dia a dia. E aí Pronto, quando terminar ele copia, pode perguntar. Se não estiver vendo alguma coisa, teve um número que eu escrevi um pouquinho menor. A vida dessa turma... Tenho... Tá certo, Natália, tá bom? Se tiver um... Certo, Letícia, tá bom? Aí você já sabe, semana que vem a gente volta com geometria, para dar continuidade, né? Que também até está fácil, né, geometria? Sendo que a geometria, a gente estuda, né? A questão de prova, mas ela é utilizada quando a pessoa for fazer... Usar alguma profissão referente a... No caso, arquitetura, engenharia, tá? As profissões que utilizam desenho usam geometria. Aí, quando vocês se empolgaram na parte de matemática financeira, aí a gente utiliza mais ainda. Pronto. Pronto. Fiquem com Deus e até quarta-feira, né? Muito obrigada, professora. Um bom final de semana para a senhora também. Tá, muito obrigada, Estélia. Tchau, professora. Tá, tchau, gente. Muito obrigada, Tatiana. A todos vocês, tá? Tudo de bom. Sim, a equipe colocou... A Everton colocou aí, né? Que bom, eu vou seguir, viu, Everton, também. Eu vou ver se eu consigo pegar o chave aqui para seguir o seu negócio. Muito bem. É por aí mesmo que... Tchau, bom fim de semana. Ah, tá certo. Eu já... Vou ler aqui para o seguinte. Você utiliza muito a matemática financeira nesse caso que vai empreender, né? Colocar um próprio negócio. O que é bom? Pronto, gente. Então, se abro meus filhos. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.